Bem meus amigos, aqui Robson Fisol vindo para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu convido a todos a acompanharem o dia da nossa instalação. No vídeo de hoje os amigos vão ver a Serlei colocando a mão na massa. É muito calor. Calor. A equipe está boa, que parada aí olhando. É, está tomando um ar Fih. Não estou filmando, estou mexendo no zap. É, pior ainda então. Eu tenho que atualizar as conversas do grupo né Fih, porque você sabe que se a gente não se atualiza a gente já perde a informação. Olha, que menina esperta. Mais um, e ela é mais cuidadosa mesmo. Você quer ajuda aí? Olá. Apa que foi a Hansha? Eu estava filmando o vídeo. Eu já virolai. Está bom o vídeo. Mas eu já fiz então? É um pai desigualdade de lima, o de novo. O 은ences, que ele é um pai? Não tem que fixar só em cima primeiro, né amor? É, mas primeiro tem que pôr a cantoneira. Então põe a cantoneira lá, depois eu arrumo um por cima. Ah, eu decidi filmar o seu amor, porque a turma às vezes acha que você só cola fitinha no acabamento. Esse seu lado de instaladora ainda não é muito divulgado ainda nas redes sociais, entendeu? Eu só sou quebra grávida. Eu sei o que fazer, mas eu só quero perto. Precisa de... das manhas, né amor? Você sabe na teoria. Quem não tem as manhas, não entra nada. O parafuso você vai pôr aí? Vou pôr ela no armário com 16. Ah, 4, 16. Muito bem. Ai, eu não senti o buraquinho. Vamos ver? Tá. Vai. E aí eu põe o parafuso. Nossa, mas tacou o parafuso direto, nem furou o buraquinho para pôr o parafuso de 16. Por quê? Precisa furar? Não sei. Você não veio fazendo? Não. Não o quê? Não precisa. Ah, prendeu certinho. Muito bem. Está no caminho certo. Eu não sei o que você põe sem e não me ensinou direito. E essa é a medida. Aí, ó. Já adianta o lado, hein? Hã? Já está adiantando o lado aí. Tem parafuso para poder puxar bem ali, ó. Isso aí, menina. E agora? Agora do outro lado. Do outro lado, não? Também. Muito bem. É que ela está meio empenada ainda, ó. Mas nós vamos ajustar isso ainda. Ih, aí assim, nessa posição é ruim, amor. Fica contra a mão, amor. É. E eu não tenho muita força. O que é que eu faço para você? Hum? Veja lá. Esse ladinho é ruim de pôr. Só pegar o jeitinho. O outro lado foi bem, né? Foi. Excelente. Melhor do que eu. É por causa do lado que eu acho. Hum? É na mão esquerda, eu não consigo. Mas ainda bem. Se você conseguisse fazer tudo sem eu, daí eu não tinha mais utilidade na sua vida, meu amor. É verdade. Vai querer parafusar na parede ou não? Parafusar. Parafusar. Vai se eu precisar filmar. É. Vai filmar isso aí. Vai filmar. Vai lá. Com o patrocínio da D&D Ambientes Planejados. Parafusadeira da Elite. É ou não é? É mesmo? É. Vamos ver a cerneia. Isso. Tem que empurrar bem o armário para poder encostar lá. Pode empurrar que vai dar certo. Empurra ela até o final. Não. Vai lá. Você também podia segurar o patrocínio para mim. Ah, filha. Tem que empurrar a calacusadora para poder apertar, senão ele vai roçar a cabeça aí. Isso. Mais ou menos. Faz de novo aquela posição. Deixa eu filmar. Isso daí, ó. Isso aí é importante. O quê? Tá vendo, ó. A hora que você for parafusar, põe lá o parafusadeiro. Ainda mais eu sei que é mulher. É isso, ó. Tá vendo essa mão aqui, ó. Você tá empurrando ela lá. Então, não é a força. Quem trabalha para rotacionar o parafuso é a máquina. Você tá fazendo a força aqui e pressão. Isso vai fazer com que... Muito difícil roçar a cabeça do parafuso lá. Então, essa dica aqui é legal. Principalmente, a máquina. Mulher. Para novato igual eu? Ou novato, é. Para não estragar a tua cabeça. Só que acho que ela ia mais um pouco lá. Mas depois eu dou uma apertadinha. Faz aqui agora, ó. Vem cá. Vamos ver. Cirlei Borges na vontade. Eu não gosto desse lado. Minha mão não vai desse lado. Vai. Desista. Ô, muda. Muda a mão de apertar. Aí, ó. Isso eu coloco. Aí, ó. Parece que é melhor que o outro. Tá vendo? Parabéns. Ah. Muito bonito. Tá bom. Tá excelente. Você tá sendo apoiada assim, ó. Hã? Ó. Não, ela tá firme. Tá excelente. Agora eu vou parafusar para baixo aí. Muito obrigado, Cirlei, da sua apresentação. Muito bom. Tá fazendo lá, esposa? Tá. Tá fazendo lá. O que tá fazendo lá? 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 Fala pra vocês. Isso aí só me dá lucro. E tem ganho de salário. Lógico que ganha salário. É. Claro. Ganho nada. Ganho nada. Boa. A gente instalou esse armário aqui embaixo, ó. Faz um tempinho atrás. Exclusive o vídeo lá no canal. Né? E... E agora a gente vai instalar o armário aqui em cima. Os armários estão ali. Falei que é o que o Thomas tinha dado para mim. Para você que ele deu a parafusadeira? Uhum. Não sei não, hein? Pois sim. Agora a gente começou para esse lado aqui. Essa maquininha é boa, não é, amor? Ela é. Excelente. Excelente. Isso eu faço. É de boa. Muito bom. Isso aí. Uma delícia essa cozinha. Bem pesquisa. Amor. Ah. Eu acho que eu gosto mais de trabalhar de cine... cinegrafista. Do que de marceneiro. Ah, eu acho que gosto mais de trabalhar de cinegrafista. Ah, eu acho que... Eu creio que meu aspecto tenha, né? Não. Ah, eu gosto de filmar coisa de marceneiro. Hã? Eu procuro quem, paga isso aí. Vamos ver se eu... Paga. Você não paga, né, amor? Eu procuro quem. Da onde que é essas duas portinhas? Tem visão, tem visão Marcel, vai ficar assim reto o armário Se for a porta Esse armário, a porta vai bater por fora E aí no canal tem um vídeo Eu não sei se esse vídeo foi para o canal Vai aparecer o card acima E eu penso assim Tem um acabamento Os armários da era de cozinha Então sempre faço E aí eu bico que é um acabamento que não pode faltar A maioria faz assim Desse jeito que tá É, você só coloca a porta aqui e acabou A maioria Só que eu, por exemplo A gente comprou a chapa de 6 milímetros Tá aqui ó Então pra poder fazer os fundos do armário E até sobra Então não é sobra O que eu puder é empregar isso no meu trabalho Pro meu cliente No serviço o cliente pagou, né? É Tem que usar com ele, né? Vai agregar valor pro meu serviço Vai enriquecer ele, né? Penso eu Então se eu só colocar a portinha batendo por fora lá Vai ficar bom? Vai ficar bonito Vai E vai seguir o padrão que normalmente todo mundo a gente vê, né? Aí o que eu faço? Eu pego aqui o 6 milímetros Eu grossei com uma sarrafa De 15 Aqui em cima tá acabado Acabado de 6 Eu vou jogar ele pra cima Essa parte aqui ó Põe lá Olha, se eu te sobe Então aqui vai vir a portinha Então ele vai ter um acabamento Vai ficar uma sainha Isso, uma sainha Então eu brinco falando que esse é o acabamento que não pode faltar Dentro do material que proporciona fazer isso Faz Se não tiver, faz o normal É Daí acaba sendo só mais um, né? Ou volta Fazer o que ninguém faz Lógico que eu vou Lógico Vai ficar fixo aqui A hora que a portinha vinha vai ter um acabamento Isso é que é importante você cobrar Não você ser careiro Mas você cobrar o justo Pra que você possa trabalhar Pra entregar algo melhor Algo, né? Cobre pela sua demora E aí você faz uma diferença E se você puder Nas suas redes sociais Grave essas coisas que vocês fazem Fale que vocês fazem isso Explique Poste na sua rede social Seja ela qual for Facebook Youtube Instagram Kawaii Waii Qualquer um Se o cliente vir falar assim Nossa, começar a reclamar Que você demora Você pede e manda o vídeo pra pessoa Não, não é que demora O meu trabalho É um trabalho É bem trabalhado É diferenciado Eu faço diferente Me dedico Olha esse vídeo pra você ver Aí ele vai assistir um vídeo De um trabalho que você fez Anteriormente Você vai estar explicando Essa riqueza de detalhes Que demanda tempo Ah, eu tô com pressa Pô, meu amigo Eu achei que você queria algo diferente Por isso que você contratou eu Né? Aí eu não Não É assim Eu já explico desde o início Pra o cliente, né? Infelizmente, meu amor Você sabe Nossa palavra é um pouquinho demorada Ah, mas também se não dá Não deu Se não dá não deu, né? Fazer o vídeo É a história Não é? É Mas se entende Nem se vai Depois de pronto Também você mostra Daí que as cortinhas Ah, bem pouco Mas se ele tá com uma fresquinha A gente tava calatado, né? Ah, não fica Do jeito que tá ali, ó Tá bem Feitinho E ali em cima É Ficou Fica bem bonitinho Aí a pessoa vai limpar Ela fica cheia de orgulho Todo mundo bonitinho Deixa eu filmar aqui Aqui em cima Olha que legal Ó Tá vendo? Tá acabadinho Acabado Não vai ficar assim Né? Entendeu? Tá acabado Liso Lisinho Igual uma garrafinha Olha só Então eu acabei aqui, ó Tá aquele acabamento Que eu falei em cima lá, ó Olha como que faz diferença No resultado final Tá vendo, ó Imagina que se ela só Batesse por por A porta Tá passando aqui, mas Ia ficar assim, ó Assim por hora em cima O acabamento Muda completamente O resultado final Isso aí Bora lá Tirar um retrato Essa coisa linda É de você mesmo Que eu tava falando Sabia que você tava voltando Isso aí Isso aí Tchau 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 Tchau